Fala galerinha, vamos continuar nosso estudo da química. Hoje nós vamos ver então a questão da eletrosfera, de acordo com o modelo atômico do Bohr, que é onde os elétrons estão lá distribuídos em níveis de energia. Então nós vamos ver essa distribuição eletrônica. É um estudo que foi aí complementado pelo Linus Pauling, então a gente vai ver essa distribuição, como ela é feita. É algo bem simples, mas você precisa ter muita atenção aos detalhes. São exercícios que envolvem números, contagem de números, organização das camadas. Então, claro, primeiro você tem que ter um entendimento, vou explicar bem direitinho aqui para você, com calma. Mas quando você for fazer as atividades, isso aí você tem que estar concentrado para fazer, para não se perder na contagem daqueles elétrons. Ver cada subcamada, que camada que é. Legal? Então, bastante concentração na aula. Beleza? Então vamos virar a página aí. E dele é boca no gaiteado. Então, galera, distribuição eletrônica. Então, a partir do modelo atômico do Bohr, observou-se a organização dos elétrons em níveis de energia. Então, nesse primeiro esquema aqui nós teremos o núcleo atômico, onde estão lá os prótons e os nêutrons, onde está a massa, a massa do átomo. E ao redor deste núcleo estão os elétrons, sempre no spin, spin, spin black circle. Sempre girando aqui. Mas esses elétrons estão, então, distribuídos em camadas. E eles vão ter mudanças, né? Saltos quânticos, retornar aos níveis de energia. Mas isso é lá no ensino médico, você vai estudar. Precisa estudar ainda. Então, são sete camadas eletrônicas, né? Sete camadas ou níveis. Camadas ou níveis. E eles são determinados por letras. K, L, M, N, O, P, Q. Então, a K é a camada número 1. L2, M3, N4, O5, P6 e Q7. Lembra lá na autabala periódica? Lá, né? Nos períodos, são sete períodos que nós vimos lá. Período número 1, um elétron. Sete camadas, né? Sete camadas, número de camadas, não de elétrons, né? Sete camadas. Então, cada nível desses aqui, cada camada eletrônica vai suportar um número máximo, máximo de elétrons. Não quer dizer que todo átomo, todo elemento químico, vai atingir esse número máximo. Ele pode ter menos, né? Ele pode ter menos, eu disse menos, menos cargas ali, menos elétrons. O que não pode é ficar zero, né? Porque daí zero, a camada não vai existir, né? E também não pode ultrapassar. Então, ele vai ter de 1 até o número máximo nesse intervalo, tá? Então, nunca vai ficar zero e também não vai passar a quantidade máxima. Mas nem todos os átomos vão atingir a quantidade máxima. Por exemplo, então, na camada K, cabem no máximo 2 elétrons. Na camada L, cabem 8 elétrons ao máximo. Na M, cabem no máximo 18. Na N e na O, cabem 32 elétrons, que suportam ali a capacidade elétrica de 32 elétrons. Na camada P, 18. E na camada Q, são 2 elétrons. Ok? Se você somar isso aqui, quanto que vai dar? Você soma e você vai ver que dá 118. Quantos elementos químicos nós temos hoje? 118. O maior elemento químico tem que ser, o número atômico é 118. São 118 prótons, logo são 118 elétrons. Então, se você somar aqui, você vai chegar ao número de 118. Ok? Legal. Vamos ver como que a gente vai fazer essa distribuição eletrônica, cara. A gente vai ver isso aqui agora. Que é o chamado, então, diagrama de Linus Pauling. Pá, professor, agora bateu pavor, hein? Professor, agora de ficar de cabelo em pé, né, professor? Vai, vai, vai. Vai fazendo graça aí, professor. Vai. Vai fazendo graça aí. Vocês também vão ficar velho no dia, realizado. Tomara, né, cara? Bom, então nós temos aqui as sete camadas eletrônicas, ok? Cada uma lá suportando o número máximo de elétrons. Cada uma dessas camadas é dividida em subcamadas, né? Ou subníveis, né? De energia. E cada subnível vai ter um número máximo de elétrons também. Então, olha só. Nós temos aqui os números grandes, aqui. Um, a sete, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Que é o número, né? Eu peguei aqui, por exemplo, ó. Um S2, pra colocar aqui como exemplo. Então, o número grande aqui, o 1, ele está até dizendo qual o nível que está. Nível 1, camada K. Nível 2, L. 3, M. 4, N. E assim por diante. Até o 7, que é o quê? Então, o número grande é a camada. É qual camada que ele está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O S está dizendo qual o subnível. Essas letras, o S, o P, o D e o F são subníveis. Mas eles servem só para a gente ter uma sequência aqui depois. Agora, outro número importante é esse expoente, esse numerozinho pequeno aqui que vocês veem, ó. Tem o 2, tem o 6, tem o 10 e tem o 14. Esses expoentes que eu coloquei aqui em verde, aqui no caso do S, que é o 2, é a quantidade de elétrons no subnível, na subcamada. É a quantidade máxima de elétrons. Então, o subnível S suporta dois elétrons máximos. Lembra? É sempre o máximo. Não pode ser zero e não pode passar. O subnível segundo, P, ele suporta no máximo 6 elétrons. O subnível D, ele suporta no máximo 10 elétrons. E no subnível F, 14 elétrons. Então, o número grande é o número de... O número que representa a camada, em qual camada da eletrosfera está? K, L e M e N. Número pequeno ou expoente, está dizendo o número máximo de elétrons que cabem nesta subcamada. Se você somar aqui, ó. Quantos elétrons cabem na camada? Vamos ver aqui na camada, vamos pegar uma A, M. 18 elétrons no máximo. O M é o 3. Então, M. Estou aqui, ó. M. Qual é o número que representa a sua camada? 3. Então, 3S, 3P e 3D é tudo M. É a subdivisão da camada M. 2 elétrons mais 6 elétrons dá 8, mais 10 elétrons dá 18. Então, a camada M, ela suporta 18 elétrons ao total. Esses 18 elétrons estão divididos em subníveis. 2. No segundo subnível tem 6, já dá 8. No terceiro subnível cabe em 10, que fecha os 18. A mesma coisa aqui, né? Se você fizer na camada N, ó. Na camada N, cabem 32 elétrons ao máximo. Vamos ver aqui, ó. 2 mais 6, 8. Mais 10, 18. Com 14, você faça a conta da calculadora, aí. Porque você é o fera da matemática, você vai chegar aos máximos dos 32. Então, tem o número máximo e esse número máximo está dividido em subcamadas. Certo? Professor, estou vendo que tem umas setas aí. Para que serve uma seta, cara? Para ter que dizer aqui, ó. Vá por aqui. E aí, tu vai por onde para o outro lado, né? O GPS está dizendo para você. Vire à direita. Mas você é teimoso. Não, não, não. Mas não é por aqui. Correto. Siga a seta. Vou dizer de novo. Presta atenção em mim. Siga a seta. Siga a seta. Quando nós formos fazer o exercício de distribuição, você vai sempre consultar essa tabela. Você vai ficar sempre de olho nela, cara. Vai ficar sempre de olho nela. Quando eu for colocar o exercício lá para você fazer, eu vou colocar essa tabela lá porque você vai ter que fazer ela. Não precisa decorar. Que nem tabela periódica. Você usa ela para consultar. Inclusive, essa tabelinha aqui, Linus Pauli, esse diagrama está na tabela periódica. Então, você vai sempre fazer nessa ordem aqui. Vai começar lá pelo início, né? O elétron, a distribuição eletrônica, os elétrons sempre vão se organizar a partir do núcleo, mais próximo do núcleo e eles vão se afastando. Certo? Então, a gente vai sempre fazer a sequência aqui. 1, S2. 2, S2. E volta lá para o início. 2, P6. 3, S2. Vai para a próxima seta. 3, P6. Presta atenção. Atenção, atenção. 3, P6. Você não vem para cá para o D10. Não. Você segue aqui. 3, P6. Você vai para o 4, S2. Isso aqui, galera, se finca, erra, né? Porque quer fazer aqui 3, P6. Porque quer fazer aqui. Não. Siga a seta. Então, do 3, P6, você vai vir aqui para o 4, S2. Aí, se precisar continuar, você vai fazer. 3, D10, 4, P6. Vai para onde, Guilherme? 5, S2. Siga a seta. Legal? Vou ter alguns exemplos aqui para a gente ver como é que faz isso aí, galera. Então, vamos começar aqui. Estou nesse cantinho aqui em cima. Aqui, Riba. Vamos começar pelo MG12. Magnésio. Magnésio, esse metal. E aí? Que é usado desde fazer aí rodas de liga leve, fazer metais altamente resistentes e leves. Como também faz parte do nosso organismo, né? Das nossas enzimas digestórias. Leite de magnésio é o remédio, o medicamento lá para combater a acidez do estômago. Pois bem. O magnésio tem número atômico 12. Por isso que eu botei MG12. Você vai receber essa informação aqui. Vou te passar isso aqui no exercício. MG12. O magnésio, 12. O número atômico dele é 12. Então, ele tem 12 prótons. Então, 12 elétrons. O que você vai fazer, então, galerinha, é distribuir esses 12 elétrons nas camadas. K, L e N. Quanto que cabe em cada um? Vamos voltar lá? Você vai distribuir esses 12 elétrons nessas camadas aqui, respeitando o número máximo de cada um. Como que você vai fazer isso? Usando o diagrama. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Vou ter que fazer tudo, professor? Não, você vai fazer até chegar no 12. E quais são os números que você vai usar para somar esses numerozinhos pequenos, né, cara? 1, 2, 4, 10. Você está pegando a manha, né? Então, vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Por que você parou aí, professor? Porque agora você soma, faz a conta. Lembra? Os numerozinhos pequenos estão te dizendo quantos elétrons são. Então, 2, mais 2 aqui são 4, mais 6 aqui são 10, mais 2 aqui são 12. 2, 4, 10, 12. Deu os 12 elétrons lá? Beleza! Você já fez a distribuição em subníveis. Agora, a gente vai ver cada subnível qual camada que é. Número grande, lembra que eu falei? Vou voltar aqui, cara. Número grande está te dizendo qual camada. 1 é a camada K, 2 é a camada L, 3 é a camada M e assim por diante. Então, aqui ó. 1. Que camada aqui é o 1? Está até em preto aqui, ó. 1. Que camada aqui é? Camada K. Quantos elétrons tem lá? 2. Número 2, veja. Tem o 2, ó. Vou marcar aqui, ó. Botei até em vermelho ali, ó. Tem aqui e tem aqui, ó. Tem o 2S2 e o 2P6. Coloquei até em vermelho, cara. Para você aqui, ó. O 2S2 e o 2P6. 2. Que camada aqui é o 2? Camada L. Quantos elétrons tem? Você soma. 2 mais 6, 8. Que é o número máximo que a camada suporta. E o 3? Que camada aqui é o 3? É o M. Quantos elétrons tem lá? 2. Ah, pessoal. Mas cabe 18. 18 é o número máximo. Como eu disse, nem todos vão atingir o número máximo. Certo? Então ficou K2, L8, M2. Vamos fazer do cloro. Olha só. 17. Então são 17 elétrons que eu vou ter que distribuir. Ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Vou indo, né? Então eu fiz, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Professor, mas o P lá não é 6? Cara. 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Se você colocasse todos os 6 lá, ficava 18. Então eu tirei 1. Esse subnível não tem todos os elétrons. Ele tem 5. Você pode tirar. Não pode ser 0 e não pode passar. É de 1 até o número máximo. Você soma. 2, mais 2, 4. Mais 6, 10. Mais 2, 12. Mais 5, 17. Você tira lá da última que fizer. A maioria deles se comporta assim. Número 1, que camada é? K. Quantos elétrons tem lá? 2. Esses 2 aqui, ó. 2S2 e 2P6. Número 2, grande, que camada que é? L. Quantos elétrons são? 2, mais 6, 8. Número 3, 3S2 e 3P5. O 3, que camada que é? É M. Quantos elétrons tem lá? 2, mais 5, 7. Ok? Vamos fazer o do cálcio aqui para a gente ver agora. São 20. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4. Aqui é o detalhe. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. 3P6, você vem para onde? Segue a seta. Segue a seta. 3P6, você vem para 4S2. 3P6, você vem para 4S2. Segue a seta, cidadão. Atenção. Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Fui para o 4S2. Soma, chega uma hora e você faz a conta, cara. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. 12, com mais 6, 18, com mais 2, 20. Pronto, cheguei no 20. Cheguei no 20. Número 1 é a camada K, são 2 elétrons. Número 2 é a camada L, tem 2 elétrons ali, mais 6 ali, dá 8. 3, tenho 3S2 e 3P6, 3 é a camada N, somei 2 mais 6, dá 8. 4 é a camada N, tem 2 elétrons. Ok? Vamos fazer agora aqui o do zinco. São 30 elétrons para distribuir. Então, eu venho copiando lá, cara. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Você sabe que até aqui a gente fez o exercício anterior, deu 20. Então, até aqui, se você for certo, vai dar 20 também. Está faltando quanto? Está faltando mais 10. Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. 3P6, 4S2. Terminou essa seta, começa a próxima seta lá no início. 4S2, você vem para o 3D, 10. Termina uma seta, importante é seguir as setas. Então, até aqui tinha dado 20, com mais esse 10 aqui, deu os 30. Número 1, camada K, 2 elétrons. Número 2, camada L, soma os elétrons, 8. Agora, presta atenção. Camada 3EM, você tem esses aqui. E você ainda tem, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer aqui. Esse aqui. Ó, 3S2, 3P6 e o 3D10. Todos esses três estão dizendo que é camada M. Mesmo que ele esteja ficando para lá, ele é a mesma camada. O número grande está te dizendo qual camada você está, cara. Presta atenção. Ah, mas ele ficou separado. Ele é a mesma camada, ok? Você tem que somar todos. Então, 3 é a camada M. 2 mais 6, 8. Mais 10, 18. Ok? Presta atenção nisso aí, cara. Tcholieta, rapaz! Número 4, camada N. Quantos elétrons tem? 2. Legal? Aqui eu fiz o do titânio. O 22 também. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Vai para o 4 e depois volta para o 3. Mas ali ficou só 2, né, professor? Mas cabe 10. Não precisa colocar todos. Lembrando, cara. Eu vou insistir nisso até você... Depois eu não vim para a escola e dizerem o que é o reforço que vocês querem. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Você vem para cá. Terminou aqui, você vem para cá. 3D10. Cabe 10. Mas soma, cara. 2, mais 2, 4. Mais 6, deu 10. Deu 12. 18. Com mais 2, 20. Está faltando quantos? Ah, falta 2, professor. Então, ao invés de colocar 3D10, você vai colocar lá 3D2. Só somar. Então, 1, camada K2. Esses dois aqui, camada L, tem 2 mais 6, 8. Os números pequenos são os elétrons. Ó, o mesmo esquema. Tem o 3 aqui, tem o 3 aqui e lá no final tem mais um. Não esquece dele. É tudo a mesma camada. Soma. 2 elétrons, mais 6 elétrons são 8. Com esses dois elétrons aqui, 10. E aqui no 4, que é a camada N, tem 2 elétrons. Certo, galerinha? Tomou uma aguinha aqui. Vamos lá, galera. Vamos voltar aqui. Bom, galera. Você está fazendo essa distribuição, seguindo as setas. E você percebe que quando você precisa tirar elétrons, né? Que não vai encher, você tira lá do último que você faz. Você tira do último, que nem ali do titânio. Aí era 3D10. 10, mas não precisava chegar até 10, né? O elemento não atinge os 10 elétrons daquele subnível. Então você tirou do último que você fez. Vou voltar aqui. É 3D10, mas só que daí vai passar a quantidade de elétrons. Então você tira do último que você fizer. A maioria dos átomos, dos elementos químicos, se comportam dessa maneira. Mas tem alguns elementos que não se comportam assim. Eles se comportam eletronicamente diferente. Tá, professor? Mas eu vou ter que saber quais são? Não. Eu vou te avisar no exercício. Ó, esse aqui você vai fazer dessa forma. Então nós vamos fazer aqui o cobre. Né? Que tem 29, 29 número atômico. Então são 29 elétrons. Distribuindo 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, né? 2P6. A gente fez o zinco agora há pouco aqui, né? Que dava 30. Lembra? A gente fez o zinco aqui, ó. 2 mais 2 dá 4. Né? Aqui dá 10, 12, 18, 20, 30. Então o cobre eu vou ter que tirar 1. Se ele se comportasse de maneira normal, você ia tirar aqui, ia colocar 3D9, tá? Eu tô usando o zinco aqui como exemplo, galera, tá? Como dá 30, você ia tirar daqui. Certo? Ok? Mas o cobre, ele se comporta de maneira diferente. O cobre, ele não perde elétron aqui do último subnível que você fizer. O cobre, você vai tirar o elétron que falta daqui, ó. Do ni, da maior camada. Botei em destaque em amarelo. Qual é a maior camada? O que eu quero dizer com a maior camada? Aquela que vai ficar mais longe do núcleo. Aquela que vai estar mais longe do núcleo. No caso do cobre, qual é a que você vai ver? Tem 1, 2, 3 e 4. Tem a K, a L, a M e a N. E qual é a que está mais longe? Conforme a gente vê aqui, é a N. Então você vai tirar o elétron desta camada aqui, deste subnível. Por isso que eu deixei em amarelo. Então o cobre e alguns outros elementos também, aí eu vou avisar quais são. Quando a gente tiver, ó, esse é pra tirar da maior camada. Tirar da maior camada. Você vai fazer que nem esse do cobre. Vai ver qual é a maior camada. Ah, por exemplo, se for 5. Tira do 5, né, cara? Se for 6, tira do 6, a maior camada. Então eu tirei 1 aqui, ó. Era 4S2. Eu apago aquele 2. Vou fazer aqui, ó. Era 4S2. Aí você soma. 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. 12, 18, 20, 30. Ah, passeio, eu tenho que tirar 1. Ah, esse aqui tem que tirar da maior camada. Então eu vou tirar, vou apagar esse 2 e vou colocar 1. Você vai somar e vai dar 29. 1 é a camada K. Tem 2, mesmo esquema. Número 2, vermelhinho ali, L. Somou os elétrons lá em cima. 8. 3, em azul, é o N. Não esquece do último aqui, ó. Não esquece daquele que ficou lá. Você soma. 2 elétrons mais 6 elétrons dá 8. Com aqueles 10, deu 18. O 4 é a camada N. Quantos tem? 1. É o mesmo esquema. Só que a diferença é que ele vai tirar do último que fizer, ele tira da maior camada. E agora aqui, nós vamos ter átomos que vão se comportar de uma outra forma ainda, que eles vão perder elétrons. Perder não, eles não vão ter o elétron. Então, você vai tirar 1 da maior camada, 1 da maior camada e o restante da última que fizer. Então, a gente vai trabalhar com essas duas partes. Opa, marcou demais aqui. A gente vai trabalhar com essas duas partes aqui, ó. Com a maior camada. Pode ver que eu estou tirando aqui já 1. e o restante da última que fizer. Então, eu peguei aqui o nióbio com 41. Então, eu fiz a distribuição eletrônica lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Segue a seta. 3p6, vou para onde? 4s2. 3d10. Desço aqui para o 4p6. Desço para o 5s2. Somo, vê quanto é que deu. Continua. O 5s2, eu venho para o 4d10. 4d10. Cara, eu vou trocar os números aqui só para a gente ver aqui, ó. Vou botar aqui o 2. E aqui eu vou botar o 10. Agora você soma. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48. 48, né, professor? Mas era um 41. Tem que tirar 7, né, professor? 7. Se fosse um átomo que se comportasse de maneira normal, eletronicamente, você ia tirar 7 daqui. Colocava aqui 4d3 e pronto. Mas não. Esse você está tirando 1 da maior camada. Qual é o maior número que tem aqui? O que representa a camada é o 5, que é a camada O. É o que está mais longe lá, ó, nesse caso. É o O, que é o 5. Então eu tirei 1 elétron, eu tirei daqui. Quantos eu tinha que tirar? 7, né, professor? 7. Se eu já tirei 1, eu tenho que tirar quantos agora? 6. Onde é que eu vou tirar esses 6? Na última que eu fiz aqui, ó. Se era um 10 menos 6, ficou 4. Soma. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 37, mais 4 dá 41. E 1. Então você tirou, ó, da última, da maior camada, você tira 1 da maior camada. Sempre vai ser quando o 5 for tirar desse da maior e da última, sempre vai ser esse subnível S que vai perder. Você vai tirar 1 dali e o restante da última que fizer. Vai ser sempre assim, cara. E aí distribui em camadas. Número 1, camada K tem 2. Número 2 é a camada L, soma eles, deu 8. Número 3. Tem o 3 aqui, tem o 3 aqui e tem esse aqui. Não esquece disso aí, cabeção. Somou 2, mais 6, 8. Com esses 10 ali, 18. Camada N, que é o 4, ó, mesmo esquema. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, o 4, esse 2. Tem outro aqui, ó, o 4P6. E tem mais esse outro aqui, o 4D, número 4. Número 4, né? Certo? Então tem que somar tudo lá. O 4 é a camada N. Quantos elétrons tem? Tem 2 aqui, tem mais 6 aqui que dá 8, e tem mais esses 4 aqui que dá 12. E o número 5, que é a camada O, tem 1, elétron. Cansei, galera. Cansei, cara. Certo? Você precisa ter atenção com o quê? Com a quantidade máxima de elétrons que suporta. Não pode dar zero e não pode passar cada nível. Vai acontecer vários casos aí que vai ter menos, como você viu. Ok? Na distribuição do diagrama do Pauling, segue a seta, né? Com o S2, né? Quando chega aqui no 3P6, você não pula para o 3D10. No 3P6, você vem para o 4S2. Ah, está precisando fazer mais ainda. Então continua, começa a seta de novo. 3D10, 4P6. Ah, estou precisando mais ainda. 5S2. Ah, estou precisando mais. Volta para lá. Sempre, então, você vai fazendo os números grandes, que eu botei coloridinho aqui, estão dizendo qual camada que é. E você soma os elétrons, que são os números pequenos. Como aqui o do zinco, ó. Tem o 3 aqui, o 3 aqui e o 3 lá. É tudo a mesma camada. M. Você tem que somar todos esses elétrons. Certo? Quando passar, você vai tirar do último que você fizer. Só não pode ficar zero. E nem passar do número deles, né? O S é 2, o P é 6, o D cabe 10 e o F cabe 14. Não pode passar. Você tira do último que você faz. Alguns elementos químicos se comportam de maneira diferente. Isso eu vou avisar. Como cobre, você vai tirar da maior camada. Você vê qual é o maior número que ficou lá. E você tira daquele ali. Mas esses são poucos. E você sempre vai tirar do subnível S, da maior camada. Do subnível S você vai tirar um. E outros você vai tirar um também, da maior camada. E o restante da última que fizer. Certo, galerinha? Então era isso aí. Sei que a aula vai ficar longa hoje aí. Deu meia hora de explicação agora, mais a minha introduction lá. Mas faço com atenção, cara. Faço com atenção. Qualquer coisa, se tiver dúvida, pode chamar lá no Whats lá. Eu tô fazendo a promoção aí. Tô cobrando baratinho a aula particular. Assista um vídeo várias vezes, se precisar, que já é aula particular aí. Valeu, galerinha. Um grande abraço aí. Fiquem todos bem.